Quem acha Vive se perdendo Por isso Agora eu vou Me defendendo Da dor Tão cruel De uma saudade Que por infelicidade Meu pobre peito invade Batuque É um privilégio Ninguém aprende samba No colégio Samba É chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Dentro da melodia Por isso agora Lá na PEM eu vou mandar Minha morena Pra sambar Com satisfação Com satisfação E com harmonia Essa triste melodia Que é o meu samba Que é o meu samba Que é o meu samba E quem Suportar Suportar Uma paixão Sentirá Que o samba Então Nasce do coração 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 Coração